Essa é a aventura extra do pote de goiabada que é número 555 E então o pote de pimenta que estava muito chateado por não ter ganha-luta Estava bravo pra caramba Então ele falou, tenho que arranjar alguém super fodão pra vencer aqueles caras chatos pra caramba Então ele pediu ajuda para uma tampa dourada que ele achou no meio do caminho E ele falou, nossa esse cara deve ser foda porque ele é dourado E a tampa disse, eu sou foda mesmo, eu vou matar esses caras aí que você tá falando Só preciso me dar uma carona Daí ele falou, tudo bem, pode subir aqui E eles foram lá Enquanto isso todos os amigos estavam conversando e o relógio também E tava todo mundo muito legal Só que daí chegou ele Ah, vou matar todos vocês, seus babacas E você, você não aprende mesmo, não é seu cagão É isso aí, nós vamos dar uma lição em você Não dessa vez, eu tenho um super amigo, eu vou matar vocês Aham, essa tampinha pequenininha Disse a cola Você nunca vai conseguir nos vencer, seu babaca O que você disse? E ele deu um zip zap zoom e pum Ele explodiu o bagulho de colírio E o pote ganhou a barra O bagulho de colírio, não Eu vou matar você, eu vou te esmagar E quando ele ia fazer A tampa deu um olé nele E ele caiu sentado e sua bunda estava doendo Então ele deu um zip zap zoom na bunda do pote E ele explodiu Agora eu vou te matar com minha pimenta fatal Então ele disse Espere Chico Ele falou Sou eu Espere um pouco, você não é o Zé? Pô, e aí Chico, tudo bem? Tudo? Então eles ficaram amigos Mas o pote de pimenta disse Então você é amigo dele, seu safadinho Ele disse Ah, você queria machucar meus amigos Então toma isso E o pote de pimenta saiu voando numa rotatória Muito, muito louca E ele saiu e explodiu E o pote de colírio estava muito machucado E fez Ah, socorro, socorro O pote de goiabada levantou rapidamente e falou Ele precisa de um pouco de ajuda Ah, minha cabeça saiu Eu vou te dar um jeito Peraí E ele ficou muito bem Porque a cola tinha poderes mágicos Então ele falou É isso aí Só que agora eu preciso De uma ajudinha pra cabeça dele não sair E ele pegou o durex e fez E ele caiu Mas ele ficou bem Porque o durex tinha colado ele Então todos viveram felizes para sempre E não tinha mais ninguém Que o pote de pimentão pudesse arrumar Ou será que tinha? Bom Isso você verá na segunda temporada de O pote de pimenta De goiabada Falou e até mais E aí O pote de pimenta